A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, as RPPN, no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. A matéria é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal e segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi aprovado um outro projeto do deputado Bruno Souza que institui o Código de Defesa do Empreendedor de Santa Catarina. A matéria estabelece princípios e deveres a serem observados pela administração pública para aprimorar a liberdade econômica no Estado. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Jerry Comper determinando aos serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina o fornecimento de dispositivos eletrônicos, as TEGs ou outro sistema, aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e Ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde. O objetivo é que esses veículos tenham passe livre nas praças de pedágio. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Milton Obos. As concessionárias prestam um serviço e tem que haver um interesse público. Por isso que esse projeto é importante. Então as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, assim como as ambulâncias que têm que ter caminho de urgência, não podem ficar paradas em uma fila de pedágio. Então as concessionárias fornecem esses tags para que esses veículos possam transitar normalmente, no passe livre, e o serviço público fique melhor. A CCJ também aprovou mais um projeto do deputado Jerry Comper. A matéria retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados, e dos produtos necessários para a fabricação dessas mercadorias, quando praticados pela indústria que fabrica os produtos em Santa Catarina. A comissão também aprovou um projeto de lei da deputada Marlene Fengler, que obriga a reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. O objetivo é tentar reduzir o número de acidentes envolvendo este tipo de veículo. A circulação de motos fora da área reservada sujeita o infrator a multas de trânsito. Esses dois projetos seguem para a Comissão de Finanças e Tributação.